E aí galera do Loura Língua, hoje a gente vai falar sobre o passado e uma estrutura que a gente costuma usar bastante para falar sobre algo que a gente fazia, que a gente costumava fazer no passado, que é a estrutura used to, I used to go, I used to do, etc, então vamos lá para o vídeo. Então, se você está aqui, você provavelmente já ouviu, ou se não ouviu vai conhecer aqui agora mesmo, essa estrutura used to, que se você olhar assim pode parecer um pouco estranho à primeira vista, used to, usava para, usava alguma coisa, mas a gente pode traduzir isso em português geralmente ou como o passado pretérito imperfeito, eu fazia, eu comia, eu ia e assim por diante, ou então como o verbo costumar nesse tempo no pretérito imperfeito, então eu costumava fazer, eu costumava ir, eu costumava andar e assim por diante. E aí fica claro que a gente vai usar essa estrutura para falar sobre alguma coisa que acontecia no passado, mas geralmente alguma coisa mais prolongada, que acontecia por algum tempo, então eu costumava fazer, geralmente alguma coisa nostálgica também, ai que saudade, ou não, como eu odiava, como eu era naquele tempo, mas sempre lembrando alguma coisa que aconteceu durante algum tempo no passado. Então a gente pode começar dando alguns exemplos aqui, então Então, quando eu era criança, eu costumava jogar, eu jogava futebol com os meus amigos o tempo inteiro. Aí então a gente pode ver, I used to play, eu costumava jogar, ou eu jogava, dando essa ideia novamente do passado, alguma coisa que você fazia com alguma frequência. Ou então, when he was a kid, he used to be blonde. Quando ele era criança, ele costumava ser loiro, ou ele era loiro. Geralmente em português a gente falaria era, ele era loiro, e depois a cor do cabelo mudou, não importa. Mas você pode usar o used to para isso também, então He used to be blonde. Now he's not anymore. Agora ele não é mais loiro. But, before he used to be blonde. Então, costumava ser ou era. E aqui um outro exemplo, she used to have long hair. Então, ela costumava ter cabelo longo. Então, used to have. Porque aí pode ser ela tinha cabelos longos, tinha cabelo longo, ou costumava ter antigamente, algum tempo atrás. Então, sempre com essa ideia do passado, alguma coisa que ocorreu durante algum tempo. E tem uma outra estrutura, que é muito parecida. Na verdade, vai ser basicamente o mesmo sentido que o used to, e ela é muito usada coloquialmente, principalmente nos Estados Unidos, mas em outros lugares também, que é o would. Que talvez você já conheça como would, que é usado para criar o futuro do pretérito, o condicional. Então, eu faria, I would do, eu iria, I would go. É esse mesmo, o would. Mas aqui ele pode ser usado também, de uma forma mais coloquial, para falar sobre algo no passado. Mas aí não vai poder ser um estado. Vai ter que ser um verbo de ação. O used to pode ser com um estado. Então, com o verbo to be, por exemplo, de ser ou estar. Mas o would vai ter que sempre ser com um verbo de ação. Então, usando o mesmo exemplo que a gente usou anteriormente ali, When I was a kid, I would play football with my friends all the time. Então, quando eu era criança, eu, mesma coisa, jogava, costumava jogar futebol com os meus amigos o tempo todo. Eles são sinônimos nesse sentido. Used to ou would, com a única diferença que o would vai ser um pouco mais coloquial. Mas, e essa diferença também, que ele não vai poder ser usado com um verbo de estado. Então, o verbo to be, por exemplo, você não vai poder falar When he was a kid, he would be blonde. Não, não faz sentido. He used to be blonde, beleza, perfeito. Mas he would be blonde não funciona, não faz sentido aqui. Por isso a gente diz, o used to é um pouco mais abrangente, você pode usar com qualquer tipo de verbo. O would, só com verbos de ação. Então, por hoje é isso, galera. Até a próxima.